Fala pessoal, Rodrigo Santos aqui do blog EletrônicaParaToda.com Tem umas fotos sobre esse motor que está lá no Instagram e também aqui no grupo fechado do Telegram Pô, bem pessoal, é o seguinte, isso aqui não é um circuito comum não, é um circuito de um ventilador Onde vocês estão vendo aqui, que ele é dotado de um encoder, mas na verdade é um potenciômetro E um triac, um tiristor, onde a gente liga e regula a velocidade desse motor que está aqui Beleza? Vocês estão vendo que ele está mexido, para quem está acompanhando lá no Instagram Viram que eu que mexi aqui e é o seguinte, esse motor tinha parado, esse ventilador aqui tinha parado Testei, capacitou, tá? E o que mais? Esse motor estava parado E resultado? Está aqui, ó O interior, onde vai a hélice e tal Eu não estou com ele aqui agora, porque A pessoa me deu para consertar Sem a hélice, eu não precisava dela E olha qual era o problema, pessoal Isso aqui é um vídeo resolução de problemas Isso aí, eu não sei se a câmera vai pegar Isso aqui é um fusível térmico Ele já está manchado ali, ó Mas ele na verdade é de 150 graus e 3 ampere O 3 ampere está até bem nítido Esse fusível aqui abriu, porque ele é um protetor Ele estava ali Ele vai bem rente ao indutor, as bobinas do motor E se ela esquenta demais Ele abre como proteção para não botar fogo na casa Claro que não vai botar fogo, mas é uma medida bastante interessante De proteção E resultado? Esse cara aqui abriu E aí eu fiz substituir por um outro Que eu não tenho desse aqui Desse modelo industrial aqui Eu tinha um outro Que é um que está bem aqui, ó Um outro fusível térmico Bem ali Ele tem que estar tocando lá no indutor Ah, o Rodrigo vai dar curto Não, não vai Porque o indutor é fio de cobre esmaltado Então ele está ali sentindo Ele é como um sensor E resultado? Agora nós temos Isso aqui estava totalmente parado Para quem está acompanhando E resultado? É claro que não vai girar Porque está tocando, né? Ó Mas Agora está ligado em 110 volts Eu vou aqui ligar o encoder Que é o potenciômetro E ele vai fazer barulho Ele vai roncar Porque esse aqui estava total silêncio Né? Já está aqui a chave de 127 volts E ó Olha o barulho Está lá Ó Ele quer girar E ó Conforme eu giro o encoder Ó Por bem Então Isso aqui agora vai voltar para o lugar Eu não vou ter talvez acesso Mas o motor Voltou a funcionar Isso porque o dono desse motor Falou que ia mandar rebobinar Não tem necessidade alguma Então atenção pessoal Não tem necessidade alguma De rebobinar o motor Porque o bobinamento O indutor está bom Inclusive Aqui A plaquinha controladora Que tem um TRIAC Né? E o encoder Que eu estou chamando É um potenciômetro de 200K Ele também está bom Então moral da história O problema era só o fusível térmico Mas Rodrigo Tu podia ter dado um curto E ter tirado esse fusível aí Da tua mão Poderia Mas aí automaticamente O motor do pessoal lá Ficaria sem uma proteção O fusível térmico é para isso Para evitar Uma combustão Um incêndio Que tipo de ventilador é? Esse aqui é um ventilador Do tipo industrial Que tem três pais apenas E ele é de Quanto? Eu não sei 200W Está aqui bem na etiqueta 200W de potência Bivolt E não é um ventilador pequeno não Basta vocês verem aqui O capacitor eletrolítico de partida Tá bom? Bom pessoal Isso aí Vídeo curto Mas o problema Foi resolvido E o problema era Um fusível térmico Fica com Deus e tchau Audio Jungle Audio Jungle Mas o problema é umsiní Que eles tem um ventilador E agora tem um ventilador E aí E aí Tchau, tchau.